Olá pessoal, bem-vindos ao Me Leva de Leve. No vlog de hoje convidamos você a fazer um passeio com a gente aqui pelo Parque Nacional de Los Glaciares. Aqui atrás de nós está o Glaciar Perito Moreno. E vocês não vão acreditar como ele é enorme. Tem 70 metros de altura, 5 quilômetros de comprimento e 70 quilômetros desde a sua nascente lá atrás. Vem com a gente! Essa noite nós dormimos aqui no Camping El Overreiro. Ali tem um restaurante que é do Camping, mas atende mais pessoas externas na verdade. Aqui para trás tem uma área para fazer churrasco, né? E aqui ficam estacionadas algumas vans. Ali está o banheiro, fica aberto a noite toda. Tem água quente para lavar roupa e também para lavar louça. E para o lado de lá do banheiro tem uma área também para campervan e motorhome, onde tem plugue de energia. Aqui do nosso lado não tem. Talvez a próxima noite a gente vá para lá para carregar a bateria. Vocês estão vendo isso? A Julia está colocando um monte de doce de leite no bolinho. Hoje é dia de arrumação geral na casa. Uma das coisas é lavar os plásticos que a gente usa na mesa. Porque vai sujando, né? De pouquinho em pouquinho. Quando a gente vê está sujo demais. Oi, gente! Passamos o dia inteiro limpando o carro porque, olha, estava precisando. E agora a gente vai levar a roupa suja para lavar. Hoje é 24 de abril. Quarta-feira. Quarta-feira. Estamos em El Calafate. Até agora a gente ficou no camping arrumando a casinha. E agora as 4h40 estamos saindo para a rua. Então acompanha aí a cidade de El Calafate na sua telinha. Por que essa cara de assustada, Ju? Porque a gente acha que muita roupa. Porque vi 75 reais para lavar. Vai dar três maquinadas. Estou aqui. Estou até triste agora. Tintoreria de la Mancha. Essa é a Avenida del Libertador, que é a principal da cidade. Muitas lojas, muitos restaurantes, agências de turismo. Então a gente vai fazer compras. Onde que a gente vai fazer compras? Na Diarco. Um lugarzinho bem legal que a gente achou, que é um atacadão, né? É. E aqui as coisas são praticamente metade do preço do mercado. Então vamos encher o carrinho. E essa aqui é a Ju. Impressionada com o preço dos vinhos. Gente, é muito barato. O mais caro que eu achei foi 38 reais. Mas a maioria deles está assim. 17, 15, 13, 9 reais. E tem muitos vinhos para escolher. Olha só. Não vou passar um por um não, que tem muita coisa. Esse aqui é o que a gente ganhou lá no hotel, em Buenos Aires. 15 reais. Agora eu quero saber como é que isso tudo vai entrar aqui. Tem que estar frio. Vamos lá. Tem que devolver as coisas. Deem uma olhada na situação, pessoal. Vai caber tudo na casinha? Vamos ver. Muita coisa, muita coisa, muita comida. É que aqui é muito barato, né? Isso aqui é alfajor, então... Vou comer tudo sozinha. Gente, conferindo aí, citando todas as peças. Tem três sacolas cheias. Nossa, pegou o gigantão. Tem muito gigante de patata. Não, não vai tudo lá. O professor nunca viu patata na vida, meu. Não tem espaço na casa. Estão gelando? Não, não vai tudo lá. Olá pessoal, hoje é dia 25 de abril, quinta-feira, nós estamos indo para o Glaciar Perito Moreno. São 75 quilômetros da cidade de Alcalafate até lá, é uma rodovia só, é bem fácil. Saímos às 9h45, eu acho que a gente vai pegar o horário quinto cheio de turista, já dá para ver as montanhas daqui, não é, então está muito lindo. Nós estamos agora na entrada do Parque Nacional Los Glaciares, acabamos de pagar o ticket. Quanto? 700 pesos por pessoa, por adulto estrangeiro, né? Em torno de 70 reais cada um. É, 70 reais. Tá bom, tá bom. E a gente pegou as informações também? Por que tem dois? Um é inglês e um é espanhol. E você sempre pega inglês e espanhol? Sim. Por que? Porque às vezes tem um que tem mais informações do que o outro, já peguei folheto que era diferente, pode ser que seja iguais, mas... Mas é legal também quando você não sabe uma palavra em espanhol, mas sabe em inglês ou vice-versa, aí você vai comparando, né? Não vamos antes dos turistas. A gente não é turista. Não? Não. Mas seu visto é de turista. Ou seu visto é de explorador. Eu sou explorador. No drones. É cheio de zigue-zague aqui, é bem na beiradinha, né? Então, a placa diz que é 40 por hora. Só que aí fica esses ônibus de turista aí atrás, fazendo pressão. Mas tem uma casa aqui, eu não vou correr. Tem uma casa aqui atrás. Não é, Ju? É. Acho bom. Cuidado, animal! Na placa tá escrito assim, com várias exclamações. Cuidado, animal! Não sei se é pra gente cuidar que é animal na pista, pra gente ir, tô escondendo de animal. Cuidado, animal! Animal! Essa aqui é a parada do Pipi, no meio do caminho. Pente em frente. Dentro do parque, faltam alguns quilômetros. A gente já tá vendo a geleira lá no fundinho. E o dia tá muito bonito. E as curvas aqui são bem fechadas. Por falta de curva da viagem, né? Agora tá sobrando. Fizemos uma parada agora no mirador Los Suspiros, pra ver. Tcharam! Olha só! Cara, é enorme isso aqui. Muito grande. Não é não? Impressionante, hein? Tá frio? Claro que tá frio. Tá muito frio aqui. Agora nós vamos estacionar aqui. E daqui até as passarelas tem um ônibus. Chegamos às 15h pro meio-dia, então a gente já vai comer um sanduíche. Sanduíche. E quando a gente voltar a gente come outro sanduíche. Ou dois. Depois de estacionar a gente pega o ônibus e vai até as passarelas. Vamos lá. Pra chegar até bem pertinho do Glaciar Perito Moreno, tem essas passarelas aqui. E é muito grande. Como é? Pá! Pá! A placa diz que tem 5 quilômetros. 5 quilômetros de largura. Inacreditável isso. 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. 8 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 quilômetros. 9 quilômetros. 9 quilômetros. 9 quilômetros. 9 quilômetros. 9 quilômetros. 9 quilômetros. De vez em quando desprende uns pedaços de gelo, faz um barulhão, faz uma onda, pena que não vai dar pra ficar mostrando aqui o hipo todo até cair, né? Mas se você quer ver cair, tem que vir até aqui. Música Olá raposinha Esse cara aqui ó, ele deu torrone pra raposinha O cara tá dando torrone pro bicho, meu Esse é o típico do Insta, não faça isso Depois os bichinhos passam mal, eles estão acostumados tipo de comida Amigo, não se pode Música 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 Música